Eu acho que a pauta principal, e muitas pessoas vão concordar comigo, é que nós precisamos de uma ação verdadeira de reparação ao grande crime cometido pelo Estado brasileiro contra o povo negro, que foi o crime da escravidão. Não se pode apenas adotar algumas políticas públicas que são fundamentais e importantes, que nós começamos a discutir e fomos interrompidos pelos golpistas. Nós temos 500 anos, nós temos 500 e... Vamos completar agora, 502, 503 anos de existência do nosso país. Nós temos uma experiência de uma chegada de um trabalhador na gerência do país de 13 anos. Aí as pessoas querem a destruição de mais de 500 anos do país e querem que essa experiência dê conta de tudo isso. Não vai dar conta, mas nós precisamos, nesse momento, nos chegarmos novamente ao poder político, econômico, social do país e nós termos, de fato, um projeto político para o povo negro nesse país. Não vai dar conta, mas vamos tentar. Não vai dar conta, mas nós temos...